Eu Sou Feliz Eu Só Devia Chorar Era Triste Por Não Ter Meu Bem Pra Comigo Ficar E Agora Feliz Eu Vou Viver A Tanta Eu Sou Feliz Porque O Amor Que Um Dia Foi Embora Agora Voltou Porque Gosta Só De Mi Todo Mundo Sabia Que Eu Só Devia Chorar Era Triste Por Não Ter Meu Bem Pra Comigo Ficar E Agora Feliz Eu Vou Viver A Tanta Eu Sou Feliz Porque O Amor Que Um Dia Foi Embora Agora Voltou Porque Gosta Só De Mi Eu Sou Feliz Eu Sou Feliz Porque O Amor Que Um Dia Foi Embora Agora Voltou Porque Gosta Só De Mi Nunca Mais Vai Me Deixar Fim Vou Construir Vou Construir Um Edifício De Carinho Só Para O Meu Amor Vou Construir Um Edifício De Carinho Só Para O Meu Amor O Edifício De Carinho O Edifício De Carinho Será O Meu Coração Que Está Vindo De Alegria Por Você Me Amar Vou Construir Um Edifício De Carinho Só Para O Meu Amor Depois Eu Vou Passar Minha Lua De Mel No Último Andar No Último Andar Neste Aranha-Céu Com Beijos E Carinhos Do Meu Grande Amor O Edifício Então Será Um São Feitor Vou Construir Um Edifício De Carinho Só Para O Meu Amor O Elevador O Elevador Será O Meu Coração Que Está Vindo De Alegria Por Você Me Amar Vou Construir Um Edifício De Carinho Só Para O Meu Amor Depois Eu Vou Passar Minha Lua De Mel No Último Andar Neste Aranha-Céu Com Beijos E Carinhos Do Meu Grande Amor O Edifício Então Será Um Santo Enquanto Vou Construir Um Edifício De Carinho Só Para O Meu Amor Só Para O Meu Amor Só Para O Meu Amor A Linda Menina Que Todos Os Dias Eu Vejo Passando Nem Sabe Que Eu Espero Paciente A Hora Em Que Ela Caminha Sorrindo E Passa Por Mim Ela Nem Repara Meus Olhos Seguindo Seu Vulgo Sumindo Só Sabe Passar Se Ela Parasse Comigo Falasse Talvez Eu Tremesse Sem Poder Falar Mas Eu Sei Que Um Dia Que Um Dia Ela Vai Parar E Há De Ler No Meu Olhar Tudo Que Eu Não Sei Dizer A Linda Menina A Linda Menina Que Todos Os Dias Eu Vejo Passando Pensando Que Eu Espero Paciente A Hora Em Que A Hora Em Que Ela Caminha Sorrindo E Passa Por Mim Ela Nem Repara Meus Olhos Seguindo Seu Vulgo Sumindo Só Sabe Passar Se Ela Parasse Comigo Falasse Talvez Eu Tremesse Sem Poder Falar Mas Eu Sei Que Um Dia Ela Vai Parar E Há De Ler No Meu Olhar Tudo Que Eu Não Sei Dizer Mas Eu Sei Que Um Dia Ela Vai Parar E Há De Ler No Meu Olhar Tudo Que Eu Não Sei Dizer Todos Sabem Quanto Te Amei Todo Carinho Que Eu Tinha Te Dei Meu Amor Você Me Enganou Os Amigos Que Eu Tinha Deixei A Boa Vida Que Eu Sempre Levei Esqueci Você Me Enganou Era Mentira O Que Me Dizia Que Somente A Minha Amava E Sem Mais Nem Menos A Feira Me Deixou Tudo Fiz Pra Lhe Atratar Você Sempre Jurou Me Amar Me Querer Você Me Enganou Jurou Me Amar Você Me Enganou Eu Tinha Eu Tinha Eu Tinha Eu Tinha Mentira o que me dizia, que somente a mim amava E sem mais nem menos você me deixou Tudo fiz pra lhe agradar, você sempre jurou me amar, me querer Você me enganou, jurou me amar Você me enganou, jurou me amar Você me enganou, jurou me amar Tanto amor, eu sinto querida Com você, que já transformou meu viver Que era tristonho, um pouco de sonho Trazendo meu amor, todo amor Eu tinha sonhado Já chegou ao meu coração É você que eu esperava Está ao meu lado E aqui vai ficar Nunca mais Eu vou ter que esperar Eu vou ter que esperar Nós nos amamos Nunca mais Eu preciso esperar Eu preciso esperar Você chegou e vai ficar Todo amor Todo amor Todo amor Eu tinha sonhado Já chegou Todo amor Ao meu coração É você que eu esperava Está ao meu lado Está ao meu lado E aqui vai ficar Nunca mais Eu vou ter que esperar Eu preciso esperar Eu não sei se tem fumaça na rua Nem notei se chegou a gente na lua Eu só sei que sou do clube da moto E nasci pra voar, voar, voar Não saquei se existe crise no mundo Me parei pra ver se sou vagabundo Sou aquele que sentado numa moto Deixa o tempo passar, passar, passar Eu descolo na garota Que se cola na garota E vamos junto voar, voar Acelero o vento forte Minha cara me convida a viajar Pensar, mudar Eu não sei se a garota faz falta O meu velho diz que sou astronauta Eu só sei que sou do clube da moto E nasci pra voar, voar, voar É uma boa ver os carros ficando pra trás Se os caretas falam bem ou mal de mim Tanto faz O que eu quero é transar minha moto O suspenso no ar No ar, voar Eu descolo na garota Que se cola na garota E vamos junto voar, voar Acelero o vento forte Minha cara me convida a viajar Pensar, mudar Eu não sei se a garota faz falta O meu velho diz que sou astronauta Eu só sei que sou do clube da moto E nasci pra voar, voar, voar É uma boa ver os carros ficando pra trás Se os caretas falam bem ou mal de mim Tanto faz O que eu quero é transar minha moto O suspenso no ar, voar, voar Eu não sei se a garota faz falta O meu velho diz que sou astronauta Eu só sei que sou do clube da moto E nasci pra voar, voar, voar É uma boa ver os carros ficando pra trás Meu bem, eu não posso ficar de você separado Reconheço que eu fui culpado O ciúme morou no meu coração Meu bem, entenda que não vou viver De saudade A distância mostrou minha verdade E por isso eu peço perdão Eu te amo, eu te adoro Longe de você eu choro Eu te amo, eu te adoro Longe de você eu choro Agora eu sei que o amor é a coisa mais forte E pensar que eu tive essa sorte Por ciúme joguei tudo pelo chão Agora eu quero e posso viver novamente Não suporto ficar mais ausente E por isso eu peço perdão Eu te amo, eu te adoro Longe de você eu choro Eu te amo, eu te adoro Longe de você eu choro Longe de você eu choro Eu te amo, eu te adoro Longe de você eu choro Sou como todos já sabem Amante latino Noites com mil aventuras Esse é o meu destino Porém se tu me quiseres Porém se tu me quiseres Te levo comigo E para o resto da vida Terás meu carinho Eu te darei meus beijos Eu te darei meu amor Eu quero estar contigo Quero sentir teu calor Vivo sonhando contigo Vivo sonhando contigo Como uma tortura Queria que me quisesses Com toda ternura Dei tuas mãos E sorri caminhando comigo Eu sou feliz Quando eu ando juntinho contigo Eu te darei meus beijos Eu te darei meu amor Eu quero estar contigo Quero sentir teu calor Sou como todos já sabem Amante latino Noites com mil aventuras Esse é o meu destino Porém se tu me quiseres Te levo comigo E para o resto da vida Nós viveremos juntos E assim nossos sonhos Se cumprirão Com esse amor Com esse amor Não existem palavras Que possam traduzir Meu amor Meu amor por você Não consigo definir É inútil viver Se não tenho o seu amor Eu preciso dizer Que não vivo sem ter você Não existe mais nada Que faz eu lhe esquecer Tudo aquilo que vejo Tudo aquilo que vejo Só me faz lembrar você É inútil viver É inútil viver É inútil viver Se não tenho o seu amor Eu preciso dizer Que não vivo sem ter você Que não vivo sem ter você Se não tenho o seu amor Se não tenho o seu amor Se não tenho o seu amor Eu preciso dizer Que não vivo sem ter você Que não vivo sem ter você Que não vivo sem ter você Quero ver você cantando Quero ver você sorrindo Quero ver você sorrindo Quero ouvir você dizendo pra mim Que não vai mais me deixar Quero ouvir você dizendo pra mim Que não vai mais me deixar Que tudo que eu fiz E tudo que eu fiz e errado Você prometeu perdoar O que passou é passado Já deixei de lado E não vou voltar O que passou é passado Já deixei de lado E não vou voltar Por isso eu digo Olha eu gosto, 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 gosto muito Muito de você Eu daria tudo neste mundo Pra não lhe perder Olha eu gosto, gosto, gosto muito Muito de você Eu daria tudo neste mundo Pra não lhe perder Eu sempre tive a certeza Que seu coração é só meu Vou dizer pra todo mundo Vou dizer pra todo mundo Não existe amor maior que o seu Vou dizer pra todo mundo Não existe amor maior que o seu E tudo que eu fiz de errado Você prometeu perdoar O que passou é passado Já deixei de lado E não vou voltar O que passou é passado Já deixei de lado E não vou voltar Por isso eu digo Olha eu gosto, gosto, gosto muito, muito De você Eu daria tudo neste mundo Pra não lhe perder Olha eu gosto, gosto, gosto muito, muito De você Eu daria tudo neste mundo Pra não lhe perder Tá com coisa na cabeça menina Tá agindo sem pensar Tá com coisa na cabeça menina Bota a cabeça no lugar Tá com coisa na cabeça menina Tá agindo sem pensar Tá com coisa na cabeça menina Tá com coisa na cabeça menina Bota a cabeça no lugar Mamãe falou que somos muito jovens E a cabeça foi feita pra pensar Aquele beijo foi apenas amizade Te amo de verdade Te amo de verdade Te amo de verdade A toda 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 Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Você não tem direito de agir assim Você não tem direito de zombar de mim Quando foi embora você me revelou Que aquele sentimento afinal acabou Eu acho tão estranho você me escrever Dizer que me ama mas que não vai voltar Você não tem direito de agir assim Você não tem direito de zombar de mim Não, não me inscreva nunca mais Pois eu não quero mais saber de você Porque você quer magoar quem nem quer Será que não chega o que anda a sofrer? Você sabe agora muito bem Que eu vou tentar um novo amor Já cansei, não posso mais esperar Não vale a pena eu pensar em você Você não tem direito de agir assim Você não tem direito de zombar de mim Você não tem direito de agir assim Hoje é meu aniversário Meus amigos sinceros vieram me ver Mas de repente estou triste Porque entre eles Não vejo você Forço em mim um sorriso Pois assim eu preciso Tratar todos bem Olha através da vidraça Tanta gente que passa Só você não vem Mas não adianta eu pensar E também esperar Um amor que morreu Foi como a luz que se apagou Tudo em treva deixou Nunca mais vai brilhar Hoje eu não quero ser triste Muito embora exista Tristeza em mim Tento sorrir outra vez Como daquela vez Que você estava aqui Peço a vocês Peço a vocês Meus amigos Não se importem comigo Se me virem chorar Vou apagar as velhinhas E junto com todos Eu quero cantar Pois não adianta eu chorar Nem tão pouco esperar Um amor que morreu Foi como a luz que se apagou Tudo em treva deixou Nunca mais vai brilhar Nunca mais vai brilhar Hoje eu não quero ser triste Hoje eu não quero ser triste Muito embora exista Tristeza em mim Tento sorrir outra vez Como daquela vez Que você estava aqui Hoje é meu aniversário Meus amigos sinceros Vieram me ver Te juro que te amo Lá fora está chovendo Por dentro estou sofrendo Porque tu te vas Porque eu me vou E logo partirás E logo partirei Um trem desconhecido Logo tomarás Não fiques muito tempo Te juro que te amo Agora estás chorando Mas pra que chorar? Mas pra que chorar? Eu sei que voltará Eu sei que voltarei E todo esse amor Eu sei que lembrarás E meus sentimentos Eu não mudarei jamais Mesmo tendo esse tormento De te perder Te juro que te amo Teu nome estou gritando O trem está partindo Não me escutarás Eu te escutarei Que falta me farás Que falta te farei Contigo vai o mundo inteiro E tu te vas E meus sentimentos E meus sentimentos Eu não mudarei jamais Mesmo tendo esse tormento Ao céu eu roubei uma estrela Ao campo Ao campo Uma flor tão singela E ao tempo Eu perdi o momento Contigo Para poder te amar Te quero Te quero Como ninguém Te quis Por medo É que eu nunca Te disse E ao vento Que é meu único amigo Eu pedi Que lhe diga por mim Te quero Te quero Te quero Mas não sei Se me atrevo Se devo Se devo Por medo Dizer Que te quero Te quero Te quero E que não posso mais Viver sem ti E que não posso mais Te quero, te quero, te quero Mas não sei se me atrevo, se devo Por medo dizer que te quero Te quero, te quero E que não posso mais viver sem ti Ao céu eu rodei uma estrela Ao campo uma flor tão singela E ao tempo eu perdi um momento Contigo Quero falar contigo como um amigo Dizer-te todos os meus segredos Como uma esposa Quero viver pra sempre Em sua mente Como um amante Quero que sejas para mim Minha amiga, minha esposa e minha amante Quero dizer de todos Os meus sentimentos Contar-te minhas alegrias Minhas tristezas Quero que me compreendas Ao ver este pranto Que está rolando Quero que sejas para mim Minha amiga, minha esposa e minha amante Minha amiga, minha esposa e minha amante E assim Viveremos felizes Eternamente Confiando-nos Os dois Sinceramente Quero falar contigo como um amigo Dizer-te todos os meus segredos Como uma esposa Quero viver pra sempre Quero viver pra sempre Em sua mente Como um amante Quero que sejas para mim Minha amiga, minha esposa e minha amante 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 Roberto Meu amigão Eu tenho seu nome gravado no meu coração Roberto Meu amigão Eu tenho seu nome gravado no meu coração Foi você, meu amigo Roberto Que me ensinou O caminho da paz verdadeira É o caminho do amor Eu segui seus conselhos de perto E posso falar Que a vida melhora se a gente puder só cantar Esquecer Esquecer a tristeza guardada no fundo do peito Ter amigos Ter amigos Eu tenho seu nome Eu tenho seu nome gravado no meu coração Eu recordo Meu amigão Eu tenho seu nome Eu tenho seu nome gravado no meu coração Eu tenho seu nome gravado no meu coração Eu tenho seu nome gravado no meu coração Eu tenho seu nome gravado no meu coração